Eu falei que eu tava doente e realmente eu, tipo, eu tô doente, tá ligado? Eu tô dando uma melhoradazinha agora, um pouco, pouquinho só. Mas, gente, eu juro, sofri. Então, eu fiquei doente por conta de imunidade baixa. Imunidade baixa graças à falta de comer e falta de comer por conta de problemas psicológicos, graças aos traumas de infância barra problemas atuais que a pessoa sofre nessa porra da internet. Vou aproveitar que eu não tô nada de vibes e vou mandar um recadinho pro povo que acha que conhece e que tem propriedade de falar o que quer de mim. Vai tomar no cu. Porque eu simplesmente não quero. No Instagram eu uso minha imagem, trabalho com minha imagem, não vejo necessidade. E ainda mais se vocês não veem, não, o que o povo fica fazendo comigo aí, não. Imagina com minha família, tá louco? Gente, eu juro que eu queria dormir, mas eu preciso falar aqui, senão eu não vou conseguir dormir. Primeiramente, eu vou falar coisas aqui que quase ninguém fala, né? Porque ninguém liga pras conquistas dos outros, o povo só liga pra um bocado de mentira e encheção de saco. Então, vamos lá pras coisas boas primeiro. Em três meses, eu conquistei 10 milhões de seguidores no TikTok. Eu tô na internet, vai fazer dois anos. Eu tô com 27 milhões de seguidores lá e 10 milhões e pouco aqui. E tudo isso foi como? Foi como? Sozinha! E claro que nesse tempo eu cheguei a gravar com algumas pessoas. Eu não sou de gravar com um bocado de gente, nunca fui. Tanto que vocês me veem o tempo todo sozinha. Mas toda vez que eu gravo com uma pessoa perdida, tipo o que acontece, eu tô me aproveitando da pessoa. No início, eu tava crescendo pra caramba, as pessoas viam, se achavam em mim pra poder gravar. E o povo dizia que era eu que tava me aproveitando dos outros. Que tipo, ai, só tá sendo querendo ganhar seguidor de fulano. Os fulano que me procuravam eram que tava me aproveitando. Como assim? E tipo, até hoje, eu não gravo com ninguém direito. Quando eu gravo com uma pessoa que o povo vê que é muito pique assim, diz que eu tô me aproveitando. Gente, eu cresci sozinha. Eu vou ficar me aproveitando dos outros pra quê? Pra quê? E mesmo assim, tipo, eu sou muito na minha, velho. E quando acontece gravar com alguém, é tipo, é bem de boa, tá ligado? É bem suave, não é? Tipo, me aproveitando. Ah, eu sou dele. Mas enfim, fui taxada pelo povo de aproveitadora. Mesmo tendo crescido sozinha. E sendo uma pessoa muito reservada. Que sempre demonstra que tá sozinha. E vai entender. E tipo assim, eu vou ficar... Eu vou falar só os principais, tá gente? Porque se for pra falar tudo realmente, eu vou escrever um livro. E não vai ter fim a esses stories. E tipo assim, eu não dou motivos nenhum, tá ligado? Pra o povo ficar falando mal de mim. Porque eu sou muito na minha, sou muito tranquila. Eu nem saio, nem converso os outros direito. Porque tipo, é meu jeito, tá ligado? Tipo, eu não dou motivos, mas o povo tira o motivo do cu deles. Pra inventar, pra ter o que falar. Porque o povo não gosta de ver gente que é tranquila. Gente que, tá ligado? Não fica caçando nada pra se aparecer. E por eu ficar muito na minha, que o povo enche mais aí no meu saco. Porque eu não tenho o que falar de mim. E vai tirar do cu pra poder falar de mim. Aí pega, passa pro outro. Aí pega os grupinhos que se acham que tão no filme, adolescente, sabe? Aí aproveita. Eu juro, gente. A minha vida inteira. Juro, eu sofria muito bullying na escola. Porque eu era, tipo, a nerdzona. E eu entrei no mundo da internet. E eu me sinto como se eu fosse a nerdzona que sofre bullying, tá ligado? Porque eu tô ali na minha de boa. Mas o povo quer encher o meu saco. Porque, tipo... Quer encher. Só porque quer encher, tá ligado? Gosta de infernizar. Ah, ela tá muito quietinha. Ah, ela não tá fazendo nada. Vamos infernizar. Vamos dizer o que ela fez. Sem ela ter feito. Porque a gente ama infernizar a vida dos outros. E, tipo assim, não é preciso ficar correndo atrás de ninguém. Se escolher em ninguém. Eu não preciso de ninguém. Entendeu? E isso incomoda as pessoas. Mas isso também me torna mais vulnerável. Porque aí eu tô sem um grupinho, sabe? Eu não tenho patota pra ficar me defendendo. Porque aí só tá eu sozinha. Aí entre me defender. Me desgastar me defendendo. Eu prefiro ficar na minha paz. Aí isso me fode. Porque as pessoas ficam duplicando as coisas. E é assim. Mas, tipo... Fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Aí, gente. Sabe o que eu acho engraçado também? Que às vezes eu tô de boinha. Às vezes do nada eu vejo assim. Mencionou você na publicação. Olha eu... Vamos ver o que é que inventaram de mim agora de novo, né? Porque aquelas coisas. Falar, todo mundo pode falar. Inventar, todo mundo pode inventar. Mas chegar pra perguntar antes o que é que rolou, o que aconteceu, é válido também. Mas ninguém faz isso comigo. Porque eu não babo ovo de ninguém. E todo mundo só quer me fazer o quê? Me fuder, fuder, fuder. Que é assim. Não tem que falar da bichinha, né? Então se lasque pra lá. Mas o verdadeiro B.O. acontece por baixo dos panos. E ninguém fala nada, galerinha. Por quê? Por que será? E desde que eu botei os pés na internet e eu vi que as coisas estavam funcionando, a única coisa que eu queria era aproveitar, era curtir, ser feliz e aproveitar cada momento. Porque eu nunca tive oportunidades como eu tô tendo hoje, entendeu? Antigamente minha vida era bem complicada e eu não tinha muitas condições. Então, hoje em dia, eu só, tipo, prezo pelas coisas, sabe? Tipo, ai, que porcaria de briga. Vamos todo mundo se unir, se abraçar, tá ligado? Fica todo mundo em paz, mas não. Acho que é porque as pessoas não têm a mesma visão de mundo. Tipo, não viemos do mesmo lugar. E eu sei de onde eu vim. Então, eu valorizo mais as coisas. E, gente, o povo me pergunta assim, como é que você consegue não soltar com as coisas? Eu acho que é porque eu acabo tentando pensar positivo nas coisas negativas, tá ligado? Tipo, ai, será que isso vai ter um propósito futuramente? Será que isso é pra me ensinar alguma coisa futuramente? Pra me deixar mais forte? Mas acaba que o meu inconsciente, eu acho que guarda todos os surtos que era pra eu ter, tá ligado? E eu não tenho porque eu tento ser a mais otimista possível. Aí o meu corpo, ele absorve e começa a reagir. Aí eu fico doente. Aí é por isso que eu tô meio dodói. E eu não queria estar doente, porque eu queria estar aproveitando. Mas é aquela coisa, né? Às vezes o corpo não aguenta as coisas, né? Mas, enfim, a vida é desse jeito mesmo. Mas eu já tô de boa e vou começar a cuidar do meu corpo, me cuidar, porque eu tô precisando, viu? Mas é isso, a vida é uma eterna aprendizada. A gente vai aprendendo a como se tratar, a como reagir com as pessoas, a como reagir aos problemas, a como reagir a tudo, entendeu? E é isso, só crescendo, se fortalecendo cada vez mais. E já já eu tô de boinha, porque eu tomei a dodóizinha. E aí 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 E aí